Oi meus amores, tudo bem? Vamos então apresentar a nossa pesquisa que vocês, a nossa pesquisa do município da escola que vocês pesquisaram, escreveram, separaram as melhores informações sobre o seu município, tia Jaque demonstrou as atividades econômicas, as atividades de cultura, lembra? Pois é, então aquele quadro que você fez vai ser muito importante agora para essa aula, por quê? Porque agora nós vamos fazer um cartaz, isso mesmo, lá na página 103, acompanha lá com a tia Jaque, temos ali a quarta etapa que é a preparação da apresentação oral, tá bom? Então, vamos selecionar as informações que serão transportadas para, transpostas para onde? Para o cartaz, exatamente, você vai precisar de uma cartolina, isso, não é um papel ao pato, procura fazer em cartolina para poder ficar grande e demonstrar, mostrar certinho como que você vai fazer, tá? Com figuras, você vai, ó, número 2, selecione imagens que possam ilustrar as informações escritas. Se eu escrever sobre atividade econômica, eu vou pegar algo que refere-se à atividade econômica do nosso município, você lembra qual é? Nós temos, exatamente, a cultura do agrícola, né? Atividade econômica, que desde antes, era muito, muito bem vista, a cultura, a economia de agricultura e também a produção madeireira, ou seja, as indústrias de madeira que cresceram muito. Então, você vai procurar, pesquisar em sites, se tiver revista sobre alguma coisa do nosso município de Imperatriz, pode tirar de lá, tá bom? Se não tiver, pesquisa em sites, que com certeza você vai achar figuras, imprime e cola no cartaz. Tudo bem? Depois, você vai colar os textos e as imagens no cartaz. Não cola nada? Ah, eu achei e vou colar. Não. Separa tudo direitinho as informações, depois as figuras, depois você vai fazer uma margem na sua cartolina para ficar tudo organizadinho, colocar o cabeçalho, colocar o seu nomezinho e no título você vai colocar assim, ó, pesquisa da história do município da escola. Qual é o nosso município? Imperatriz. A nossa escola fica no município de Imperatriz. Então, pesquisa da história do município da escola. Fizemos toda a pesquisa, agora vamos elaborar esse cartaz, tá? Com as informações ali na quarta etapa, na página 103, tá bom? A página agora é 106. Observe que no módulo 20 está assim, apresentando a pesquisa da história do município da escola. Porém, nós temos aqui, quinta etapa, apresentação oral. Você pode marcar a escola e apresentar oralmente também pelo Instagram. Não tem como que a gente não está conseguindo receber alguns e-mails com vídeo, tá bom? Se você achar tranquilo, se os pais autorizaram você marcar a escola e enviar o Instagram da escola, ótimo, maravilhoso. Eu vou saber saber que você fez o seu cartaz e que você vai apresentar, tá bom? E eu preciso, a Tia Rio Alana também precisa, para saber se você está fazendo direitinho. Se não, o papai não autorizou, eu tenho vergonha, mostra o cartaz que a gente vai avaliar pelo seu cartaz, tá bom? Então, assim, ó, a preparação está toda aqui na página 106 do nosso módulo, tá vendo? Temos aqui também ensaio individual, ensaio geral. Como a gente não vai fazer em grupo, nós precisamos fazer em casa por conta de todo essa pandemia, então a gente precisa fazer o ensaio. Vou gravar de qualquer forma? Se eu for gravar, né? Não vai gravar de qualquer forma. Você vai ensaiar, você vai pegar suas informações, colar direitinho. Os pais podem ajudar? Podem ajudar, porém, quem precisa escrever é você. Quem precisa colar é você e a pesquisa também, muito importante, viu? Não se esqueça das fontes. Lá na página 103 tem também como registrar as fontes. Quando você pesquisar, você coloca embaixo, abaixo da imagem, a fonte e a data que você encontrou essa imagem, tá bom? Que é a fonte, Tia Jaque? É o e-mail, é o site que você encontrou. Qual site e a data, tá bom? Por que isso? Porque vocês são pesquisadores, precisam ser e serão futuramente lá no Ensino Fundamental Maior, no Ensino Médio, vocês vão precisar dessa pesquisa dessa forma bem bonitinha, bem organizada, tá bom? Então, o nosso dever de casa é apenas na página 104 e 105 questões. Um e dois somente, tá? Você vai ler a história do município de Caxias do Sul e identificar, ó, grifar de vermelho as informações do texto que diz respeito à atividade econômica de Caxias do Sul, grifar de as duas informações que diz respeito à cultura de Caxias do Sul e escolher uma revista ou um livro, fazer o registro das fontes. Quais são as fontes? Aonde que foi encontrada essa história aí, tá bom? Somente um e dois das páginas 104 e 105 no seu cartaz, tá bom? Big beijo da Tia Jaque, fico com Deus e tô esperando essa pesquisa bem lindona aí com essa apresentação oral bem bonita também, tá? Tchau, tchau!